Fala galera, e aí? Aquela moral, já deu? Já se inscreveu? Se inscreve aí no canal do Leão, www.mauloleão.com.br Dá seu like, compartilha, dá uma força aí, beleza? Quer comprar um carro, trocar seu carro usado num carro novo? Fala, Rob Mara Automóvel, Estado Intendente Magalhães, 1185, na Vila Balqueira Então ligue, 30179797, fala com o Betão lá, com o Marcelo Vão separar aquele carro lindo pra vocês, aquela moto especial, por aquele precinho, camarada, beleza? Galera, o Botafogo meteu, acaba de meter 4x0 no Boa Vista, jogo lá em Sacoarema E o Botafogo aí, carimbou, praticamente carimbada aí a conquista do bicampeonato da Taça Rio Que pra muitos não vale nada, mas que para o Botafoguense é muito importante Porque além de ser mais um título, é também o ressurgimento aí, né? Das cinzas de um time que ano passado conseguiu decepcionar total E quando eu falo que praticamente... É... Com título praticamente garantido Apesar de ter metido 4x0 e decidir em casa e ter um time melhor Porque nós estamos falando do Botafogo, né? Que no ano passado teve 16 pontos de diferença pro segundo colocado E aconteceu aquela tragédia que todos nós sabemos Mas eu acho que isso é passado, que não vai rolar nada Vamos ver Mas o... Essa participação do Botafogo na Taça Rio tá sendo muito importante Mais um jogo, né? Mais uma vitória O Fábio Matias, o treinador interino, desde que assumiu Está invicto, não perdeu O texto tá doido pra fazer uma merda Tá doido pra fazer lambança Já falou aí em trazer o sete anos lá da... Da Espanha, cara, que nunca gol honra nenhuma Aí já escutei falar até em Filipão Filipão saiu do Atlético Mineiro, né? Foi demitido do Atlético Mineiro E eu fico muito preocupado porque o texto é o lambão Pra contratar E lambão pra ver negócio de técnico, né? O dedo podre Mas ele é o dono da grana, né? É o dono das camisas, é o dono da bola Quem manda é ele E vamos torcer pra que uma hora ele acerte, né? Já acertou uma vez lá com o Luiz Castro E de lá pra cá foram só lambanças Mas o... O legal desse jogo de hoje, dessa goleada Foi o Tiquinho, né? O Tiquinho meteu dois gols O Tiquinho precisa reencontrar o caminho do gol, né? Fez dois gols Fez um bom primeiro tempo Jogou bem E o Júnior Santos Mais uma vez o melhor em campo Que fase do Júnior Santos Fez um... Fez um golaço Inclusive o Vara anulou uma pena E depois meteu... Um dos gols foi dele O terceiro gol foi dele E ele deu o passe também pro Tiquinho fazer Então, o Júnior Santos aí Numa grande fase E uma outra coisa que essa partida serviu pra mostrar Gente Pô, esse Marçal é ruim, cara Pô, não é implicância não O cara é muito ruim de bola O cara fez 832 cruzamentos Errou todos os cruzamentos Pô, perdeu uma bola Quase que deu um contra-ataque mortal pros caras Quase que os caras meteram o gol Pô, é muito ruim Saiu machucado, né Acho que foi praga da torcida Saiu ali por volta dos 20 minutos 15, 20 minutos E acabou sendo trocado pelo Hugo Aí o Hugo é aquilo, né É limitado, mas não é ruim Esse aqui é o problema Uma coisa é ser limitado Outra coisa é ser ruim de bola Quando o Tiquinho Marçal É muito ruim É muito ruim Não é pouco ruim, não Muito ruim Imagina um jogador ruim e esse Marçal A torcida fica desesperada O cara não acerta um cruzamento Ele não acerta um passe de meio metro É impressionante O Botafogo meteu 4x0 E esse jogo de hoje Serviu aí, né Como um treino de luxo Pra estreia do Botafogo Na fase de grupo Na Libertadores Vai no dia 4 pegar o Júnior Barranquilla Pega o jogo aqui no Newton Santos Domingo, 6h30 Tem a decisão da Taça Rio, né Tem a segunda partida No Newton Santos E vai ser mais uma oportunidade Do Botafogo acertar o time Ajeitar Do Fábio Matias Acertar o time ali O cara manteve o esquema dele Não tem problema Não inventa E eu acho que o Botafogo Não vai dar tempo De ninguém chegar aí Pra formar esse time Pra Libertadores Não vai dar tempo Não dá tempo Vai trazer um estrangeiro Porra, até o cara Se adaptar ao futebol brasileiro Até o cara se adaptar Até o cara aprender A pedir uma cachaça Porra, o tempo vai passar E não vai dar certo Tem problema de língua Tem problema de adaptação Esses caras vêm da Europa Achando que são os reis Eles chegam aqui Porra, não entendem Que aqui é jogo Em cima de jogo Que não é aquela moleza Que eles tem lá É a molezinha de uma semana Pra treinar Entendeu? Complicado Não tem Porra, deixa como tá Vamos ver como é que fica Depois, né Vamos esperar o resultado Da Libertadores aí Do andamento E vamos ver como é que vai Trazer um cara agora Na estreia Eu acho loucura É a minha opinião Se a sua for também Essa Deixa aí seu comentário Se não for também Eu respeito Opinião Cada um tem a sua E a gente tem mais A que respeitar Mas, bom Botafogo meteu 4x0 Tem tudo aí Pra pegar mais um título Da Taça Rio Que dá o direito De ir direto Pra Copa do Brasil Do ano que vem Então É o que sobrou pra gente E vamos lá Vamos lá que Eu tô achando Que o time tá indo No caminho É o time que dá porrada A hora que tem que fazer Que dá Faz falta a hora que tem que fazer Não é aquele time É... Pachorrento Do final do campeonato Brasileiro do ano passado O time entregue O time tá entrando Com vontade de jogar Eu acho isso muito legal Valeu, galera Dá uma moral aí Se inscreve no canal Pô, não custa nada O canal tá crescendo Devagarinho Vamos lá É... Pouca estrutura Mas a gente tá Tá tocando barco aí Conto com a força de vocês Beleza? Eu não esquece não, hein Quer comprar um carro? Vai lá na Roby Mar Valeu? Fui! Deu!